Tudo bem com vocês? Hoje tem que fazer mais vídeo de farinha na cara de purinha mais É hoje que as meninas vão levar tortada na cara de farinha Vamos descobrir a verdade Começando a primeira pergunta Quem peida mais? Eu também me joguei Eu também me joguei Quem é mais nova? Quem canta melhor? Quem estuda mais? É verdade Quem dança mais? Quem já vomitou? Quem já? Vumitou Quem chora mais? Quem arruma a cama? A Bela Quem o que? Arruma a cama Quem tem chulé? Quem fala mais? Acabou? Então meninos e meninas Está aí A verdade na cara Das nossas colegas E é isso aí por hoje Valeu? Tchau